E aí, galerinha que gosta da zoeira, beleza? Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado pra você, ó A galera que deixar o like vai ganhar, adivinha o que no próximo giro? Uma Kitsune Quem não deixar o like vai ganhar o que? Quem não deixar o like no vídeo Vai tirar uma Rocket Então se eu fosse você, deixava o like pra ganhar uma Kitsune Vai, 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 deixa o like Então é isso, galera, vocês viram aí que a gente acabou aí de postar o Block Switch na vida real parte 11 Mas tem muitos detalhes que eu tenho certeza que você que tá em casa não viu E hoje nada melhor do que trazermos aí detalhes que você acabou não vendo no Block Switch na vida real 11, meu patrão Eu tenho certeza que você não viu o cara passando, voando com a fruta do dragão Junto com a chama em volta no fundo do vídeo assim E é a parte que passa, a fruta do Rex E aí começando, né, vou mostrar logo um detalhe de cara pra galera que não viu, ó Tem uma fruta aqui do mamute escondido, ó Dropadinha Aqui, ó, dropada aqui, ó O Zé Povinho vai nascer aqui, ó E ele não vê, ó Não é porque tá atrás da moitinha, né, mano? Dá pra ver só daqui pra lá Rapaz De lá pra cá não dá pra ver Rapaz, dá pro Zé Povinho ter visto, não Tu acha, velho? Dava, ó, e o pior jogador também, ó E o pior jogador bateu de frente Ó, se vocês não prestaram se o pior jogador tá andando que nem um boneco que anda no jogo, ó Ele vem assim, ó Tô conversando lá sobre alguma coisa Tô conversando e passou por a fruta e não viu a fruta, mano Aqui não olha pra trás, mano Mano, vou girar uma fruta Tô sentindo Olha, ó, qual a espada que ele tá? Um cara ali pegou um drago Eu quase peguei na drago Antes de ver que ele tá escondendo essa espada Agora ele sabe Não, não, não Peraí, peraí, peraí Desafio Desse desafio aí, viu? Ó, Zé Povinho já não tá mais de ciborgue, né? Ó, voltou aí a raça Angel Ó, quem tirar a pior fruta fica com a melhor fruta do outro Em uma situação normal O Ziolis ia dar o quê? Uma rocket Todo dia o pior jogador vai lá Tira a sua rocket Mas quando é pra tirar a rocket O Ziolis vai lá e dá o quê pra ele? Adivinha Adivinha Ziolis, a lenda, ó Olha aí O que foi que o homem tirou, homem Mas acho que... Lei da atração Você tem que falar que quer uma coisa E... Pra poder ganhar outra Pra poder ganhar outra Aí, ó Ganhou uma leopardo, ó Cara, mas eu acho é porque, assim Acho que o pior jogador ainda tem uns pecados a pagar Não tem nem perigo de tu ganhar de mim agora com essa fruta, rapaz Ó, era pra quem tirasse a pior ajuda Não era esse Ele tá fofeleiro Não tinha fruta mais cara do que a leopardo É verdade Só que aí, olha só o que aconteceu Ixi Tô perplexo Já tava confiante com o parceiro Zé Povinho Essa fruta que o Zé Povinho vai tirar Só tem 0,3% Dois 0,02% de chance de vir no giro Olha só E olha a fruta que o homem tirou no giro É porque tem gente que tem sorte E tem gente que tem menos ainda Rapaz, foi no caso aqui O pior jogador teve mais sorte que o Zé Povinho Na lógica, essa Kitsune Deveria ser o pior jogador Caraca, velho E outra Ele nem sabe qual fruta é essa Ninguém sabe Acabou de atualizar Que fruta é essa daqui Que fruta é essa daqui que ele me deu Ele nem sabe que fruta é Já tem que abrir o fandom Todo mundo que joga Block Suite tem que abrir Block Suite Weekend E ela tá dizendo que é 8 mil de dinheiro Não pode confiar em qualquer coisa que você vê na internet Imagina aí esse PVPzinho Kitsune contra o Leopard na vida real, papai Tu é doido Dá os caras comendo Vai comendo, vai comendo Hehehe Hehehe Ele chega e tá salivando, não é? Aaaaaah Morde logo Sou guita Foi Ó Cês tão vendo que tem uma caveirazinha ali O cara lançou a sou guita Aí vem aquele ataque aqui Vem o raio do céu É, filho Ziolis, nem pra avisar, né, família Perdeu a Kitsune Perdeu a Leopard Mas A Mamute ainda tava lá Ixi, é mesmo, ó E o cara que acabou De mandar eles de F Acabou de pegar a Mamute Olha lá, ó Malandro 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 é malandro, mano É, mano Poxa, Malgui O que foi isso? Um balter hunter, Zé Povinho Um balter hunter Um balter hunter Aí, ó Jurou o cara, viu? Vem o cara de pego Percebí E o jogador Nós perdemos as frutas Aqui de Suni a Leopard Neeeee Zé Povinho Tá na hora É verdade Na hora Tá na hora Tá na hora É, Zé Povinho É, tá na hora Tá na hora É Tá na hora Com certeza Tá na hora É Tá na hora Do que mesmo? Tá na hora Da gente criar A nossa tripulação O cinema Olha aí O cinema É agora Aí, ó Dá um pausa Nesse cartaz aí Pra nós ler Não dá um pausa Não dá um pausa Tá pregando Ó E a galera que não percebeu O pior jogador Tá subindo de level Viu, ó 2.300 Tá chegando lá Tá chegando lá Vai já pegar o máximo Aí, ó Voltou Vamos lá, ó Recruta-se Tripulação Vai ter merenda graça Pra quem não sabe Merenda Aqui onde a gente mora É lanchinho da tarde É A galera pode não saber O que é merenda, né? Quem não percebeu Já chegou um cara Que vocês conhecem aí Que achou o cartaz Ó, recruta-se Tripulação Vixi Oh my god Parceiro, losão Godi uma Kitsune Dokatana Sogita Agilidade Meu Deus Os caras tem tudo Vamos começar a chamar Os caras para comer Mas detalhe, mano A gente tem que escolher Um lugar ótimo Para recrutar a tripulação Os cartazinho Na mesma O primeiro é o tal de Ripe Capivara Ripe Capivara Ripe Capivara Ripe Capivara Aí, ó Tchau, os cartazes Da galera Só uma pergunta aqui Quantos desses youtubers Que estão aparecendo aí nos cartazes Vocês conhecem? Comenta aí Comenta aí Comenta aí Só para a gente saber Quantos youtubers desses aí Vocês conhecem Que a gente colocou alguns aleatórios Alguns que a gente criou Mas tem uma galera que conhece Esses youtubers aí, hein? E quais deveríamos colocar No próximo, né? Quem sabe Mais cartazes espalhados Pelo nosso mapa A galera ficou falando Por que o Lucão Não foi? Por que o Spock não foi? E tal Não sei o que O Molizante Deveria ser entrevistado Então que Talvez Quem sabe Nos próximos Dependem de vocês Tá certo Ripe Capivara Moral, viu? Ele trocou moral, homem Ripe Capivara Ele que tá de light Ele tá com o combo Do C1 Um spammer Ó E toda a minha jornada Eu nunca perdi um PVP O homem é bom O homem é bom O homem é bom Nunca perdi um PVP Ripe Capivara Hã? Alguém tem um Primar Tu aí Ó a galera que tiver um Primar Tu Manda pro Primar Tu Viu? Vai dizer Ó O Ripe Capivara Tinha uma fã Aí já zerou todos Olha isso Já derrotou todos os chefões Derrotou todos os chefões Nível 700 Ué Derrotei todos os chefões Lá do C1 Aí vim pra cá Pro C2 O C2 não é Só pra passear não Trocar fruta não Essas coisas não Vem cá e tal Não Se tocou E segue a vida O homem se tocou E foi jogar Próximo Mas é pô Vim chama o próximo aí É um tal de Hidro Hidro Hidrogênio Esse cilindro Hidrogênio Eu sei lá É hidro com H ou com I É com H Hidro com H ou com I Não mudou Pode entrar hidro Gênio Aí vem ó Meu hidro Ó ele lá ó Raça tubarão né Meu nome é hidro E eu já tô no nível máximo Close que tá o hidro E o hidro na tela aí ó Temos o hidro lá atrás A recompensa dele aí ó Um bilhão Trezentos e cinquenta milhões Por que que o hidro Tem as coisas ali em inglês Waterwalk Waterbody O Altening É só que ele joga na versão Inglês né mano Não produziu né Sim galera Detalhe A voz do hidro A gente mandou Uma mensagem pro hidro E disse o hidro A gente vai fazer um personagem Teu no próximo Block Street Manda esse áudio aqui Pra gente encaixar lá no vídeo Então realmente É a voz do hidro Porque eu vejo nos comentários A galera falando Eita a vozinha Igualzinha do hidro Hidro meu youtuber favorito A voz não é igual É a voz dele É a voz dele galera É a voz dele Dublar Esse cara aí parece que tá de conversa Que nem o primeiro cara Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu poderia ter um cara forte Na tripulação né Vácelor Não 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 peraí Já sei Eu vou testar ele Ô hidro Qual é a fruta mais barata do jogo Hein Ué A Rocket Qual é a espada do Zé Povin Ah essa tá fácil Mas também umas perguntas Olha A Mickey Pô Até onde eu sei Tem três Se você souber de mais um Você me avisa Ela tirou onda ainda Olha aí Olha aí Como é Ô hidro Qual é a fruta mais cara do jogo A Leopard era Aham Peguei você Tentou né Tentou Calma Deixa eu completar Leopard era a fruta mais cara Mas agora introduziram a Kitsune E ela se tornou a mais cara O homem é bom Sabe de tudo O jogador tentou Derrubar o cara aí Não gostei Não gostei Tô sendo contra o meu progresso Acho que ele intimidou O jogador aí Olha aí Sabe de mais Olha aí Olha a raça Shark V3 V3 ou V4 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 Esse cara aqui ó King Black Dark É particularmente meu personagem favorito Meu personagem favorito é esse tanque aí ó Detonando tudo É isso É particularmente meu personagem favorito Entrando em cena agora viu Olha o homem Pode se apresentar viu King Black Dark Oi Meu nome é King Black Dark Você vê que ele tem uma áurea Em volta dele sombria É uma chama Ah chamas negras De repente falar mais um pouco sobre você King Black Sei lá assim Estilo de luta Habilidade Espada Algumas coisinhas Sabe É Eu uso a fruta da escuridão É Ele usa a fruta da escuridão Dark Step Ele usa Dark Step É E usa a espada negra Aí Usa a espada negra Espada lâmina negra Mas tudo bem E é isso E é isso Mas Assim King É De repente assim Não quero entender Na sua vida No seu estilo de ser Claro Mas tu não tá se achando Um pouco triste demais não Pra baixo Não Hoje eu até tô muito feliz Minha mãe recarregou Robux pra mim É King É Ó Pois tá bom Viu Valeu Ó Qualquer coisa a gente te chama Tá ligado né Tá Tá E ficou por isso Pode sair King Black É pra lá viu Pode sair Ah é pra sair Caramba Esse cara é muito icônico Cara que tô Losão 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 agora E aí Meus cus O que achou o cartaz Naquela hora Pra quem percebeu É Só pra tirar uma dúvida Qual é teu nome Tem outro nique na tua cabeça Eu chamei losão Aqui Tendo cobel Cocão Tava cocão Pra quem assiste os vídeos Que fixa do jogo É É claro Essa é a minha skin Mais top Olha ó Nordestino Pai d'égua É Ó Eu tô usando o chapéu Do Losão Ó Porque tu não tá vendo direito Olha aí Agora Aí virou de lado Pra ver as espadas E aí Jogador Tu acha que esse cara Tá bem assim Da cabeça Tu acha que ele tá bem Ó Essa é a boa Essa é a boa Sei não Mas Losão Por que você quer entrar Na nossa tripulação Assim cara Por que Tripulação Não Eu não quero não Meu vim foi pela merenda Cadei Ah É um cuscoi com ovo Ah Ah tá bom Ó A merenda tá ali atrás Próximo Pode entrar Speedmaster Já tô aqui já Já tô aqui já Eu saio ansioso Você é rápido né mano Mas Já tá aí Pode se apresentar Ó Ó Ó O Speedmaster Ele é o tipo de jogador Que já fez tudo no jogo É aquele menino que passa 72 horas por dia Jogando 72 horas por dia Jogando Blocks Fruit Você vê ali os ícones dele Ó Ele já tem Dragontelha Já tem Leopard Já tem açouguida Tem a espada ali Agilidade Despertar Ele tem Duas habilidades Que eu nunca nem vi Invisibilidade Mas imortalidade Ainda tem Ligar pro Ripy Indra Em caso Em caso de extrema urgência Ligar pro Ripy Indra Tem mais vida do que o que deveria E ele tá um nível acima de todos Ó Que é o nível 2780 Mega Max Cês vão ver ele falando Ó 10 anos Jogo Blocks Fruit Desde que lançou Também Já peguei todos os assuntos Já matei todos os bots Também Uma vez Eu já sei nesse jogo Indo e voltando Tá Desde que lançou Eu sempre ajudei A conseguir mais itens No jogo Também Eles jogam menos que eu Tá ligado Aí eu já fiz isso Também Já dei 5 votos Assim no mapa Eu já tô correndo Voltando assim ó Já ajudei todos os meus amigos Meus filhos Meus colegas Minhas chias Minhas gatas Minhas cachorras Não sei o nível 2550 Que é o máximo Hoje eu já tô com 2.780 Aí ó Eu gosto de almoço Toda hora Eu sou um pouco simpático Assim eu falo um pouco Muito assim Que eu gosto E também assim Eu vou ser muito feliz Eu vou ser muito feliz Porque assim Eu jogo boxe Fruit Eu jogo muito boxe Fruit E você joga boxe Fruit E você joga boxe Fruit Valeu Speedmaster Dá pra ouvir? Tá bom pra dormir Já chamei os caras aí Os caras já estão tudo ali Só esperando Agora eles vão decidir Quem que vai entrar na tripulação Foi man Marcha assim ó Eu achei que seria mais fácil Tá ligado? Mas veio um monte de gente Falaram um monte de coisa E eu fiquei meio confuso Mas Momento de decisão séria Acho que eles escolheram alguém Tu acha que foi quem? Bom galera Depois da gente conversar bem muito É Conversamos bastante Por sinal né Vários pontos importantes Importantes e cruciais Para a nossa tripulação Né E a gente decidiu Que Não vamos mais montar a tripulação Porque dá muito trabalho Obrigado pela presença de vocês E a saída é bem além Pelo bicho A galera não aceitou muito bem Vixe Maria Ó o like Vixe é o Leopard Ó o Leopard Vixe Foi de F Então é isso galera Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui Esperamos muito que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Para fortalecer A gente continuar trazendo essa série Block Street na vida real Aí para vocês né E tem meta né Tem meta de like Lá no vídeo do Block Street na vida real Então se você ainda não assistiu ele Originalzinho Sem pausa Sem a gente comentando Clica no link aí Que está na descrição Se você vai assistir lá Vou assistir na vida real Deixa aquele like E é nóis E é nóis